O campeonato amador de Ituiutaba entra neste final de semana na fase semifinal. É isso mesmo, quatro equipes seguem na competição. Vamos conferir agora uma partida entre Manchester e Independente, valendo vaga na semifinal. Manchester e Independente estão em busca da classificação para a terceira fase. E aos seis minutos do primeiro tempo, bola cruzada no meio da área. Thiago cabeceia e faz o primeiro gol para Manchester. Falta para Manchester, Thiago bate e o goleiro Arilson defende. Grande oportunidade para Independente. Romilson chuta a bola em cima do goleiro Claudinho. A bola volta para Romilson, que chuta novamente para dentro do gol e a zaga tira. Assim termina o primeiro tempo. Manchester um, Independente zero. Na volta do segundo tempo, o jogo começa tenso para os dois times. E depois de muita confusão, o árbitro expulsa jogadores e parte da comissão técnica dos dois times. Ao retornar à partida, Independente, com sete jogadores em campo, tenta empatar o jogo, mas não consegue. Anderson aproveita a oportunidade e decreta a vitória para Manchester. Manchester. Fim de jogo. Manchester 2, Independente zero. Nosso time jogou bem, mas faltou um pouco mais de raça e determinação mais do meio de campo. Perdemos muito o meio de campo. E no final da partida, tentando encontrar o placar, perdemos o foco e estamos acabando o segundo gol. Mas foi uma bela partida e meu time está de parabéns pelo campeonato. Saber que ia ser uma partida difícil, pela qualidade do time deles, entramos em campo com o objetivo que era a nossa vitória, para não depender de ninguém e graças a Deus conseguimos. Agora a expectativa para a segunda fase é bastante intensa, agora focar bem, consertar o time. Teve duas expulsões dos meus jogadores aí, perdemos um zagueiro muito importante, mas é isso aí. Nós temos o elenco para repor essas posições aí e com fé em Deus vai dar do sucesso e com fé em Deus nós vamos chegar na final. É isso aí. Parabéns à equipe do Manchester que conquistou uma vaga na semifinal. Vamos conferir agora o resultado dos outros jogos do fim de semana. São Luís 1, Atlético 0, Botafogo 1, Independente 0, São Francisco 6, Ambla 0. E agora como está a tabela de classificação? Pelo grupo 1, São Luís com 7 pontos conquistados, Manchester 6 pontos, Atlético 3, Independente 1. Pelo grupo 2, Botafogo e São Francisco e Aituiutabana empatados com 6 pontos conquistados até agora, Ambla ainda não marcou.